Estamos no famoso Vale das Rosas, na Bulgária. Há séculos, as rosas florescem na região, em quantidade e beleza, como em nenhum outro lugar do mundo. A localização é perfeita para o cultivo. Muita chuva no inverno e bastante sol na primavera e no verão. A rosa damascena tem grande concentração de óleo essencial, por isso ela é a variedade de rosa mais procurada do mundo. Essa pequena flor silvestre garante que a fragrância viaje o mundo todo. O especial da rosa damascena é que ela atinge a maior concentração de óleo essencial no início da manhã. À medida que o sol sobe, as pétalas ficam cobertas por uma camada de cera e o teor de óleo essencial cai. Isso significa que a colheita tem que ser feita bem cedinho para se obter a quantidade máxima de óleo essencial. Esse óleo precioso é a base de inúmeros perfumes. A Bulgária é a maior produtora de óleo de rosas do mundo, responsável por cerca de 70% da produção global. E Caterina costuma levar grupos de turistas para ajudar na colheita. O perfume da rosa dá uma leveza, um frescor, principalmente pela manhã. É muito especial poder sentir essa fragrância. E é claro que um perfume tão especial não iria passar incógnito na região. Há mais de 100 anos, o mês de junho é marcado pelo Festival das Rosas. A festa popular para comemorar a colheita das flores atrai turistas do mundo todo, principalmente da China. Os chineses gostam de flores, as tulipas da Holanda, as lavandas da Provença e as rosas da Bulgária. Na China, a rosa significa amor. Tem até a Rainha das Rosas. O festival atrai também muitos moradores da região. Este é o meu festival favorito, porque ele é da comunidade. Está conectado com o nosso trabalho, o nosso modo de viver e isso desde sempre. É uma festa muito bonita, que atrai pessoas do mundo todo. Acessórios de rosas e todo tipo de produto feito com óleo essencial. Opção é o que não falta para os fãs da flor. O óleo essencial é extraído nas destilarias locais. Para um litro, são necessárias mais de três toneladas de pétalas. Antigamente, os comerciantes trocavam um quilo de óleo de rosa por um quilo de ouro. Hoje, o litro vale cerca de 10 mil euros. Depois de pronto, o óleo é conservado em uma câmara fechada. Da Bulgária, vamos à Grécia, país vizinho onde Giorgos fabrica perfumes exclusivos. O óleo essencial da rosa da macena é o seu preferido. O que leva a rosa da macena ao topo da produção de fragrâncias e faz dela um elixir valioso é a suavidade, serenidade e sensação de luxo que ela exala. Algo que só a rosa da macena consegue. A rosa da macena é o ouro perfumado da Bulgária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL